Faltando pouco mais de dois meses para as eleições, o Bom Dia quer te fazer uma pergunta. Você se considera um bom eleitor? Por exemplo, você se lembra de todos os candidatos que você votou na última eleição? E mais importante que isso, né, Fará, você acompanhou os passos do seu candidato depois que ele foi eleito? Pois é, nosso dever de cidadão não acaba quando a gente aperta a tecla do confirma lá na urna. Uma campanha que está começando hoje vai chamar a atenção do eleitor justamente por essa enorme responsabilidade. Vamos imaginar que todos os eleitores de Santa Catarina coubessem nessa sala. Como é muita gente, a gente vai usar dez pessoas para representar. Uma pesquisa encomendada pela RBS mostrou que de cada dez catarinenses, quase a metade não acompanha os políticos eleitos depois da votação. E dos dez lá do começo, três nem se lembram em quem votaram na última eleição. Aí, a cidadania toda vai embora. Não sobra ninguém e todo mundo acaba pagando a conta. Como é que a gente vai cobrar do político se a gente não é um bom eleitor? Uma campanha estadual acaba de ser lançada justamente para dar esse alerta. É importante que a população brasileira, que o eleitor brasileiro tenha a responsabilidade no momento de exercer esse direito sagrado que é o voto. A campanha tem esse objetivo. O pontapé foi ontem, durante um congresso na capital. O projeto é uma parceria da OAB e do jornal Diário Catarinense. A campanha Vote Consciente vai ganhar destaque também, a partir de hoje, em todos os veículos da RBS. A ideia é que os eleitores estejam informados e bem preparados para fazer uma escolha consciente no outubro. Para nós podermos exigir depois que eles cumpram aquilo que eles prometeram, nós temos que votar muito consciente e depois acompanhá-los. Vamos ser nós todos bons eleitores. Pois é, Renato, se queremos bons políticos, precisamos ser bons eleitores. Esse é fato. Bom dia, Farako. Bom dia, Mariana. Bom dia para quem nos acompanha. E esse é o ponto certo que ataca a campanha, que tem uma relevância enorme. Porque não basta nós tratarmos aqui das consequências da má gestão daquele que nós elegemos para o poder executivo, daquele que nós elegemos para o poder legislativo, para os parlamentos. Não adianta apenas nós tratarmos aqui do desvio do dinheiro público, da falta de planejamento, das consequências. É como enxugar gelo. Claro que isso tudo é importante. Denunciar, revelar à sociedade as mazelas, aquilo que há de errado. Desvio de dinheiro público, posto de saúde que não funciona. O parlamentar que não produziu projetos, que não apresentou projetos relevantes e tampouco fiscalizou o poder executivo, que é papel dele. O prefeito que desvia verbas e as obras que não saem do papel. Tudo isso é fundamental. Denunciar, mostrar à sociedade. Mas tudo isso tem principalmente como origem, como causa, a má escolha do eleitor. Essa que é a proposta. É chamar a responsabilidade das pessoas, do eleitor, do contribuinte brasileiro, do contribuinte catarinense, de que é preciso mais engajamento. O eleitor precisa pesquisar mais aquele que ele está pensando em votar. Ele precisa se interessar mais pela política, em buscar informações sobre os candidatos, quem são eles, o que eles já fizeram, quais são as suas propostas. É ficha limpa, tem um passado limpo. Uma campanha que vai ajudar o eleitor a identificar práticas nocivas no dia a dia de uma campanha eleitoral. Principalmente nas campanhas municipais que tem muito o corpo a corpo. A compra de voto, a troca de um caminhão de areia por voto. A gente está vendo essas transferências de título eleitoral. Isso aí é compra de voto. Uma vaga numa creche. O cidadão pensa que está sendo beneficiado, mas de fato não. Quem está sendo beneficiado é o político corrupto, neste caso. O eleitor, ele será alertado que os projetos positivos são aqueles que pensam no bem comum, em políticas públicas para atender o interesse coletivo, o interesse de todos. É uma campanha que precisa ser assumida pela sociedade catarinense. Uma bandeira, como ferramenta de construção de uma sociedade melhor. Uma sociedade consciente, responsável e vigilante. O tempo todo. E eu acho que a partir de agora, esse ano mesmo, ele favorece toda essa mudança de comportamento nossa, de eleitores mesmo. Até porque a pesquisa que nós já comentamos bastante aqui, a pesquisa encomendada pelo Grupo RBS ao Instituto Mapa, mostra que em momentos especiais aumenta o interesse do eleitor pela política. E esses momentos especiais foi a exposição na mídia, na imprensa, dos casos de corrupção, em especial a Lava Jato. Que o eleitor ficou tão chocado com aquilo tudo, que acabou aumentando o interesse dele pela política. Mas ainda é preciso percorrer um caminho muito maior ainda. Esse interesse tem que ser bem maior. Não apenas, ah, que loucura isso aqui e tal. Não, não. Ele tem que pensar que a escolha dele, é através da escolha dele que ele consegue construir uma transformação por uma sociedade melhor. Sabe que o pergunte ao doutor de hoje é sobre o nosso cérebro, né? Sobre como usar ele melhor. Eu acho que pode entrar exatamente nisso, né? Vamos aproveitar e usar melhor o nosso cérebro, fortalecer bem ele para pensar melhor nessas eleições. É um cérebro bem treinado, bem consciente, vai produzir um voto consciente. Obrigada, Renato. Valeu, Renato. Valeu, Renato. Valeu, que é bom.